Vai, vai. Opa, pera, pera. Volta um pouco pra frente. Aí você pega e vira ao contrário aí. Aita, tá chegando mais uma carga ali. Opa, agora, agora em direita. Oh, vai, vai. Eita! Nossa senhora, caiu tudo. Eita, caramba. Já se era... É... Fala, galera coisinares. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Farm Insignator 2015. Olha só, hein, molecada. Hoje, camiseta da Crazy Gamer. Vem com airbag. Ah, brincadeira. Camiseta da Crazy Gamer aqui, então. Abração pra Pecnerd aí. Apresentar, só adorei, cara. Muito obrigado mesmo. E vamos que vamos, galera. Tamo de volta hoje aqui, então, no mapa do Mato Grosso do Sul. Estou aqui com o Samuel. Ele tá com o microfone meio bugado, não vai conseguir falar, mas ele vai escrever no chat pra vocês, então, né, Samuel? Dá uma belezinha aí pra galera aí, ó. Ei, 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 ei. Também tão aí com o MS Player aí, MS. Tranquilo, ó, mano? Como é que você tá? E aí, beleza? É. Hoje no Gameplay falamos sobre a DLC Gold Edition e falamos sobre o Farm 2017, correto? Foi isso, né, que a gente fez? Se eu não me engano, no Mato Grosso. Acho que foi isso que a gente fez. É, né, então vamos que vamos. Seguinte, galera. Hoje eu vou estar com o meu trator aqui da T9. Trator bruto pra caramba. O MS e o Samuel vamos ajudar. A gente hoje vai recolher nossos fardos de feno e a gente vai estocar, ó. A gente tá aqui, então, no mapa do Mato Grosso do Sul. Um mapa que eu curto pra caramba. Um mapa bem legal, porque ele também tem os terrenos, assim, Mato Grosso, né, mano? Pano pra caramba. Tipo, é um mapa muito top, né? Quero muito agradecer. Hoje aqui, dia 28, MS? Tô perdido. Dia 28, se eu não me engano. Dia 28 do 9, né? Acabamos de bater nossa meta de 16 mil inscritos. Então, meu, muito obrigado. 16 mil inscritos aí. Que esse número chega a dobrar cada vez mais. E, nossa, valeu mesmo. Então, vamos iniciar a nossa gameplay. Deixa eu colocar meu microfone pra cá. Ah, uma coisa que a galera tá vendo e também tô gravando com a webcam, né, já. Só que o meu cabelo tá parecendo de pintinho, mano. Olha só, meu... Eita, agora o meu chifre ficou... Ah, vai ficar assim mesmo, hein? Vai ficar assim. Vamos subir aqui o nosso tratorzão. Tratorzão forte, mano. Um T9.565. Tá sujo, hein? Tem que lavar a skimora aí, M.S. Olha só a sujeira, mano. Deixa eu baixar a webcam. Acho que agora vai ficar legal. Vai ficar legal. Até eu costumava gravar com a webcam, né, mano? Nunca gravei com a webcam, tipo, direto. Já é a segunda gameplay aí, diária. Então, vamos que vamos. O Samuel vai tá indo junto agora aqui comigo. O Samuel, lá na loja tem um recolhedor. Vamos junto pra lá, mano? Quer pegar uma carona aqui comigo? Eu acho que a gente vai... É lá pelas fotos que a gente tem que ir. Pera aí, deixa eu olhar onde a gente tá aqui. Aqui é a sede. Acho que é pro outro lado. Pera aí. Deixa eu fazer a volta aqui. Opa. Tem um fardo aqui. Vou aproveitar e já recolher ele. Pera aí, deixa eu dar um ré. Vamos já aproveitar, né, cara? É um dinheiro a mais. Galera, a gente tá armazenando tudo nesse nosso galpão. Eu não sei como é que a gente vai fazer pra vender ele depois, porque nesse mapa eu nunca vendi o fardo do feno aí. Mas eu acho que vai ser algo bacana, né? E... Eita. Eita, bateu aqui. Ó, nossa, mano. Tudo que lugar que eu vou tem um galo do poderoso. Olha aqui, ó. Maldito cabecinha de guidão. Onde que eu vou lhe tá, molecada? Como é que pode, mano? Gato saf... O gato... Tá certo, o gato. O galo safado, mano. Tudo que lugar que eu vou ele tá lá. Pra esquerda, Samuel. Pra esquerda. Achou lá, ô MS? Tá. Achei, já peguei o meu aqui. Ah, tranquilo, então. Eita, cara entrou no meio do barco. Samuel, pega o meu aqui que eu vou lá. Então, deixa eu ver. Eu tenho que fazer a volta aqui, mano. Deixa eu fechar esse recolhedor aqui. Deixa eu tá ligando o giroflex, o pisca-alerta. Tamo no asfalto, né? Senão vai dar uma cadeia ferrada aqui pra... Eita, deu uma travadeira. Aí, foi. Legal. Ah, aí, tamo indo. Então, de trator T9. Cara, essa nossa fazenda tá ostentação aqui no Mato Grosso, hein? Isso é louco. Olha lá. O Crazy tá parecendo com um cabelo de... Tem que cortar meus cabelos, mano. Tá com uma... Parecendo um leão já o negócio. Aí. Eita. Cara, olha o tanto de feno que a gente fez. É a maior... Vamos chamar esse vídeo de plantação de feno, molecada? O que você acha, MS? Plantação de feno. Fica muito zoado. Plantação de feno. Não tem lógica, né? Lógico. Da hora, até. Plantação de feno, será, cara? Será? Será? Não sei. Vamos ver. O que eu tô só regulando a sua webcam? Vai ficar assim também. Peraí. Abaixar. Aí. Agora tá no grau. Aí. Até que enfim conseguir recolher... Recolher não. Regular a sua webcam. Seguinte, galera. Então, nessa gameplay a gente vai conversar aqui um pouco. Interagir com vocês. E a gente não tem muito serviço hoje aqui no Mato Grosso. Hoje a gente vai pegar, recolher esses nossos fenos. A gente vai estocar eles aí. Mas quero deixar bem claro que teve uma gameplay anterior aqui no Mato Grosso do Sul. Lá a gente então falou sobre a DLC Gold Edition, que vai ser lançada agora esse mês, outubro. Aqui, final do mês de outubro, vai estar sendo lançada a DLC Gold Edition para o Farming Slaughter 15. Onde eles prometeram, né, que vai ter novo mapa, vai ter novos veículos. Então vai ser algo que vai modificar o Farming pra caramba. E quero muito agradecer a você que tá sempre dando seus joinhas aí nos vídeos de Farming. Porque praticamente eles são os únicos que estão usando o Farming Simulator com frequência, né. Os canais maiores estão todos parados. Então, se você curte o Farming Simulator, esse é o seu lugar. Se inscreve aqui. Temos vídeos novos todos os dias às 11h30, GTA V. O Samp, galera. Eu não sei o que aconteceu no meu jogo. Crash ou Game. Se alguém souber, eu tô com o Windows 8.1 porque meu processador não tá aguentando o Windows 7. Não sei, não tem lógica isso aí, cara. Não tem lógica mesmo, né. Mas se você sabe o porquê, fica... Tipo, eu abro o GTA. Eu já coloquei compatibilidade, configuração de administrador. Eu abro o GTA e ele crasha, mano. Não sei o que pode ser. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito mesmo. Deixa aqui nos comentários aqui do vídeo. Se você também não souber como me ajudar, mesmo assim, muito obrigado aí. Porque... Não é complicado esses assuntos aí, né. Já tentei de tudo, mas não tá rodando o GTA San Andreas, tá, galera. O GTA V tá de boa. Deve ser porque eu tô com o Windows 8.1, galera. Devido ao meu processador aí. Mas não importa também. Vamos seguir aqui com o farm. O Samp pode dar uma segurada uns dias aí, né. Vamos torcer pra que dê tudo certo. E eu acho que não vai ficar o dia inteiro aqui pra acabar de colher esse negócio. E recolher esses fardos aqui, hein. Nossa. Aí, já encheu. Nossa, vamos lá estocar, então. Caraca, mano. Esses terrenos aqui são gigantescos. É muito plano esse aqui. Oi, Messi. A gente tem que estar inventando mais alguma... Além de a gente armazenar eles, a gente tem que estar inventando mais alguma coisa com eles, cara. Mas não sei o que... Vamos fazer um paredão lá na fazenda. Vamos fazer um paredão? Vamos, então. Vamos fazer no meio da sede um paredão. Espera aí. Eu tenho que ir pela estrada aqui porque esse mapa tem muito mato. Eu posso até me perder no meio do mato. O Poderoso tem até um cabaré nesse mapa aqui. Você sabia, molecada? Ele andou uma vez com... Tem uma gameplay no canal. Ele pegou e foi na zona. O Poderoso é louco, mano. É um mato grosso. Olha os caras pensando em besteira. Olha uns tarados mesmo esses meus inscritos aí, ó. O Samuel pensando em besteira. Mas tudo bem. Galera, o Poderoso Arthur... O Arthur faz quase uma semana que não grava mais comigo aqui as gameplays. Ele tá agora meio que... Direto no point blank lá com a galera. Aí ele meio que não tá mais jogando farm. Vamos ver. Talvez ele volta, né? Agora que vamos deixar os fianos, molecada. Tô em dúvida aqui agora. Deixa na sede. Tipo no meio? Não, tem que deixar mais pro lado. Tipo no lado do galpão, então. Aqui, ó. Do lado do silo. Tem outro estocado aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou colocar vamo derrê aqui. Eu sei que isso vai dar berda. Deixa eu apertar... É O? Não, não é O. Ou é O que aperta? Não, é O sim. Pera aí. Já tem que... A letra O de Osvaldina? Não. O de Ornitorinco. Tá certo. Ornitorinco é massa. O ruim pra dar ré com a estrutura aqui que era articulado, cara. O cara sofre aqui, hein? Quer ver? Olha lá, ó. Eita. Ah, mas eu acho que dá certo. Ou não? Pera aí. Vamos lá ver se eu estacionei certo. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, tem que ir um pouquinho mais pra trás. Minima coisa. Eita. Pera aí. Vamos se basear agora aqui, então. Acho que vou deixar aqui mesmo. O mercado, ó. Tem um espaço. Depois vocês pegam e jogam no meio desses. Beleza. Opa, eu apertei... Ai, caramba. Eu apertei X. Não é X. X ele volta ao normal. Tipo, ele... Ele... Volta... Ai, eu apertei o botão errado. A letra O, né, que solta eles. Ou é Q. Eu não lembro. Pera aí. Deixa eu... Vou ter que abrir o menu aqui. Eu sei que é... Ou a letra O? Ah, a letra O. O de Ornitorinco. Aí foi. Plantação de feno, mano. É doido? Não, é a maior produção de fenos do farm, hein, molecada? Eu acho que a gente superou aqui hoje, hein? Eita, bateu ali, ó. Sorte que tem física hoje. Pera aí. É a letra A. Aí, tá fechando. Vamos ver o Samuel descarregar dele aí. Vai lá, Samuel. Quero ver se você é bom das balizas hoje. Quero ver se você colocar aqui no meio, ó. Vou te manobrar, hein? Aqui, ó. Aqui no meio. Duvido se você chegar aqui. Se você vir aqui, você vai ganhar do Arthur, mano. Porque o Arthur é tarado nas balizas. Vamos ver. Vai lá. Opa! Opa! Bate, vai, bate! Mentira, não vai não. Pode dar ré. O teu retrovisor não tá funcionando, né, mano? Pera aí, vem. Vem de ré, calma. Calma, deixa eu ir aqui no meio. Vem aqui. Vai, vai. Opa, pera, pera. Volta um pouco pra frente. Aí você pega e vira ao contrário aí. Aita, tá chegando mais uma carga ali. Opa, agora em direita. Vai, bate! Eita! Nossa Senhora, caiu tudo! Eita, caramba! Já se era... Derrubou os fenos. Tudo bem, não tem problema. Depois, no final da gameplay, você só tem que fazer uma brincadeira com esses fenos. Pera aí, então. Produção de feno gigante, mano. Nunca vi tanto feno na minha vida. Olha aqui, ó. Tem feno pra janta, tem feno pro café. Tem... Tem pro almoço. Aqui nós temos... Come tudo feno, cara. Nem carne existe mais nessa fazenda. Cadê os gados disso aqui? Sumindo tudo. Plantação de gado já era também. Dá um ré aí, doido. Solta aí, Sara. Eita, pega. O cara vai jogar em cima desses. Vai dar merda. Tô vendo já que vai dar merda. Calma. Opa! Tiozão doido. Pera aí. Dá um ré aqui. Devagar. Agora acelera. Acelera, acelera, acelera. Vai, vai. Bata em tudo. Bata em tudo. Tô brincando, não dá pra bater. Solta aí. Tô de zoeira, poxa. Aí, solta aqui. A letra O. A letra O de Ordineto Linco. Pera aí, que eu vou lá pegar um outro trator. Eu quero ajudar um pouco. Aqui, eu quero brincar um pouco. Vou se divertir agora aqui, ó. Deixa eu pegar esse tratorzinho. Vamos brincar. Eu vou ajudar você a atirar. Já que você não tá conseguindo, eu vou te ajudar. Pera aí. Eita, tem física aqui. Não deu certo. Trator. Eita, um caiu lá. Pera aí. Aqui tem física. Eu esqueci. Não adianta. Tem que ter um peso na frente. Aí vai dar certo. Pera aí, agora vai. Ó, vai cair em cima do trator. Eita. Ó, eu sou o bichão mesmo. Eu levo os feno junto pra passear, ó. Olha lá. Vai andando e girando. Olha lá. Olha que chique, ó. Vocês não tem um feno em cima da gabina aí, ó. Olha lá. Olha que chique. O que você achou, MS? O que você tem pra vir? Olha aqui, ó. Ô, eu tento empurrar pra frente pra pegar em cima do negócio do sol aqui. Alguém de vocês consegue? Ou não tem como? Pera aí. Deixa eu dar um ré aqui. Eu vou tentar eu mesmo. Pera aí. Bip, bip, bip. Aí. Karma. Não. Opa, vai cair. Não, não. Não vai dar certo. Tinha que ter um FL pra tentar fazer isso, né? Não tem física o bagulho. Será? Vamos ver se ele vai cair. Ah, tem física sim, ó. Caiu. Não, na hora que eu fui tentar empurrar ele, não deu. Não? Com meu próprio carinho, não deu. Mas agora deu física. Ele tá, tipo, pesando? É, com o trator eu acho que ele deu, mas com o carinho ele não dá. Ah, tá. Será que dá pra derrubar esse aqui também? Não. Você tem que ser um trator maior pra derrubar. Bom, vamos voltar a recolher, né? Se não... Caraca, nós vamos fazer... Eu quero ver a gente arrumar todos esses fenos aqui depois, cara. Olha só a bagunça que a gente fez aqui. É doido. Eu vou arrumando, eu vou arrumando. Não, tranquilo. Pode deixar aí na próxima gameplay a gente pode fazer isso. Organizar nossos fenos. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o meu T9. Vou pegar o T9 que ele volta. Já fizemos... Hoje eu fui aqueles caras igual que manobra avião, mano. Só que no caso eu manobrei vocês fazendo feno. É um manjo das direções, só que não. Vambora, sai daqui aí, molecada. Trabalhar aqui. Tem muito serviço. A gente só tá com 175 mil. Euro, cara. A gente tá falido. Pra caramba. Eita, o cara tá bêbado. Eita, bateu aqui o acidente. Ô, doido. Carma. Nossa, o que que aconteceu aqui? O que que foi isso? Eu cheguei a voar, mano. Olha lá. Lembra disso aqui, mano? Essa mesinha aqui com o poderoso exorcism, cara? Ainda tá aqui essa mesa maldita. No meio da fazenda. O que que essa mesa tá fazendo aqui? Alguém me explica por que que tem uma mesa enterrada, ó. É pra fazer striptease. Que merda que eu faz aí? Quanto você quer? Cinco pila, tá bom? Tá bom. Cinquenta centavos. Então, pera aí. Vou te transferir um dinheiro. Deixa eu colocar aqui. Conta separada. Cadê? Vou te pagar. Mil conto. Bora lá. Paguei, paguei. Mete a ficha. Dois, sai fora. Vamos trabalhar. Não quero ver ser pelado hoje, não, mano. Deixa pro outro dia. Deixa em off. Não, não esquece. Tá, vamos apertar B aqui. Então, galera. Recomendo muito que vocês assistam aquela gameplay falando sobre a DLC Gold Edition. Tá bem bacana mesmo. A gente também falou sobre o Farming Simulator 17. O que que a gente espera pro Farming 17? O que que vai ter de novo? Se vai ter algo parecido com o Farming 15. Tá bem bacana essa gameplay. Então, dá uma conferida. Vou tá deixando o link aqui na descrição pra você conferir. Que eu acho que fica mais fácil, né? Teve também o gameplay com o Uniport da Jacto. Lá no Paranamap. No mapa do Paraná, então, também. Aqui no canal. Dá uma conferida aí. Que a gente tem vários vídeos de Farming Simulator aqui no canal. É, tem vídeo pra caramba, mano. Tem, se eu não me engano, quase 300 vídeos só de Farming aqui no canal. Então, tem vídeo novo todo dia às 11h30 pra quem não conhece o canal aí, né? Já vai se inscrevendo. Hoje é a plantação de feno aqui. Eita, não vai pegar não? Agora pegou. Pega esse aqui também. Carma, carma, carma. Aí. Ah, não vai pegar. Aí, tem que esperar um pouco. Ele tem um limite de tempo, né? Pra voltar essa peça mordida aqui. Vamos mexer mais um, hein? Eu acho que vai dar tempo. Pô, tem que acabar essa colheita aí também, molecada. O certo ia ser, a gente tá em mais pessoas aqui. Vai ficar da hora. O Arthur falou que ia dormir, aí. Mas ele tá acordado ainda, não, né? Eu acho que não. Ah, ele tá sem o mapa também, se não me engano. Cara, porque faz tempo já que a gente não grava mais o Mato Grosso. Com o Arthur, né? No caso. Eu acho. Não sei dizer. O que mudou? Crazy hoje tá loucão. Pera aí. Eita. Galera, só quero lembrar pra vocês aí de Santo Ângelo e região no Rio Grande do Sul. Dia 31 de outubro. Que viagem é essa? Travou meu farm, doido. É a zé, né? Só pode. Dia 31 de outubro vamos estar lá em Santo Ângelo, então, no evento Anime Wars. Vamos estar gravando lá. Altas brincadeiras. Altas zoeiras. E você que mora lá por perto, ou vai estar lá no evento, tipo, passeando, sei lá. Dá uma passada lá, mano. Vamos lá zoar. Então, se você... Já tô até fazendo com a webcam pra galera me conhecer melhor aí, quem é novo no canal. É, muito obrigado aí. Já encheu o seu, Fabinho. Já encheu, né? É, 100%. Eu vou lá, então. Eu vou esperar vocês, ó. Falta muito aí? Pode ir, pode ir. Dá pra ir? Sério? Então... Consegui viagem aqui. Vamos acelerar esse... Esse nosso tratorzão aqui. Noca do grosso. Cara, faz tempo já que a gente não faz um vídeo só recolhendo feno. Isso é muito legal, cara. Ah, que top. Tratorzão, ronca, mic, não sei o quê. Vambora, então. Vamos lá pra nossa sede. Cara, eu quero ver. Eu vou deixar o Poderoso organizar esses feno. Ele vai ficar muito estressado comigo. Eu vou fazer ele recolher esses feno aqui. O que vocês acham? Será que o Poderoso vai recolher, ou é, Messi? Eu acho que ele vai ficar meio estressadinho. Vai, né? Vamos fazer uma brincadeira com o Poderoso. Ele vai tá aqui recolher tudo. Eita, saí dentro do trator. Beleza, hein? Passar no meio do mato aqui, que senão vai ficar longe. Pera aí. Tem que cuidar que tem uma árvore aqui no meio, ó. Chegar a bater ali vai dar um acidente feio. Vamos armazenar, então. A nossa... A maior produção de feno do Farming Simulator já vista na história do farming, cara. Não existe. É só que... É doido. A gente fez muito mesmo, hein? Apertar o já aqui. Vamos soltar aqui no meio. Olha, que nem acabou a colheita ainda, né? É, que nem acabou a colheita, cara. Então... Será que a galera vai querer ver quanto feno que vai dar, cara? Ou será que não é muito atrativo a galera ver quanto feno que vai dar? Acho que seria legal a gente juntar tudo em um lugar. Dá pra precisar de um monte. É, tipo num monte. Tipo num monte de silagem, assim. Só que no meio, tipo... Já tacar tudo dentro do BGA. Vai ficar da hora. Vamos esperar a galera vir aqui, então. Pra... Vocês estão quase cheios aí também? Já encheu aqui, já. Chega aí, então. Chega aí, doido. Eu vou brincando com o galo do poderoso aqui por enquanto, ó. Galo doido, mano. Aí, beleza? É, vou embora daqui. Ele vai me picar. Chega aqui, ó. Passa aqui pelo meio. Acho que passa, tranquilo. É, passa de boa. Cuida. Aí, foi. Cara, cheio nas balizas. Cris, você tá quase dormindo hoje. Enroscou, enroscou. Enroscou? Como assim? Acho que dá pra deixar aqui mesmo, cara. Deixa eu ver. Solta aí. Vamos ver se vai dar certo. Oita, calma aí. Vai bater. Pip, 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 pip. Aí, tá bom. Serta aí, doido. Aperta a oz. O Samuel tá vindo lá também. Bom, galera, mas acho que eu vou finalizar esse gameplay por aqui. Foi, então, a gente ir recolhendo muitos fardos de feno. Espero que vocês gostaram aí. Lembrando que temos vídeos novos todos os dias, às 11h30. Olha só, camiseta Crazy Gamer. Olha aqui, olha. Que ostentação, hein? Camiseta Crazy Gamer. Então, muito obrigado aqui. Tá, pico. Esse cara me atropelou aqui. É doido, mano. Sai logo, cachoeira. Então, o Samuel vai escrever um tchau aí pra vocês, porque ele tá sem microfone. E o EMS vai se despedir também, né, EMS? Até a próxima gameplay, então, mano. Isso aí. Então, que é chato palavra aí. Você também tem um canal no YouTube, né, mano? Quer falar aí, ó? Tem. É, um canal novo aí. Se possível, você deixa aí na descrição, né? Vou deixar. Fala aí, então. Fala aí pra galera aí o nome dele, coisa. Meu canal chama EMS Player aí. Tô começando agora. Vamos ver, né, o que dá. É nóis. É nóis. Então, isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos vídeos novos todos os dias, às 11h30. Espero que vocês gostaram da nossa super produção de feno. Eu achei bem interessante eu estar gravando a nossa super produção, porque deu feno pra caramba na fazenda. Eu não sei o que fazer com esse feno. Deixa nos comentários o que a gente pode estar fazendo com tanto feno, porque eu realmente tô sem ideia. É muito feno. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. E é nóis. Falou! Falou!